Já de volta do nosso comercial, então vamos começar a fazer as perguntas para o doutor. Vamos cumprimentá-lo primeiro. Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem, Itamires. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui e respondendo sempre os questionamentos, as dúvidas do público em geral. Você sabe que eu, sempre que nós trocamos de celular, celular também dá um apagão, viu, gente, de vez em quando. Eu acabei perdendo o contato do doutor e foi difícil para mim te encontrar. E as perguntas ali para você responder. Mas até que eu achei. Eu encontrei o doutor Fábio para que ele viesse no programa responder as perguntas. Eu sempre falo, mesmo que as perguntas estejam lá no nosso canal no YouTube já, na entrevista que o doutor deu, mesmo que ele já foi lá para responder ou coisa parecida, eu gosto que o doutor, o profissional, venha no programa e responder aquelas dúvidas. Porque faz parte do programa. Porque a dúvida que a Arminda teve, a pergunta que ela está fazendo, às vezes é a dúvida de muitos. Assim, o doutor Fábio vem no programa, ele é urologista, então ele vai estar respondendo. Doutor, vamos partir então já para a nossa primeira pergunta. Opa, vamos lá. Preparado? Ô, sempre. Universitários apostos. Então vamos lá. A Arminda faz a seguinte pergunta. Tenho cisto nos rins. Tenho um que está com 12 centímetros. Já faz mais de 30 anos. Olha só. Eu posso tomar colágeno com magnésio? Me falaram que magnésio faz mal para os rins. Por favor, doutor, me responda. Agora é tudo contigo. Vamos lá. Tudo depende de como o rim dela está funcionando. O fato dela ter cistos, isso pode ser fisiológico dela, pode ser, né? Em população em geral, em torno de 40% vai ter cisto e nunca vai ter nenhum tipo de sintoma. Aquele cisto de água que fala? Isso, exatamente. É como se fosse uma cicatriz que forma no rim e acumula líquido lá dentro, né? Sim. Normalmente eles são pequenos, o da dona Arminda é um pouco grande, um pouco maior, mas se não estiver comprometendo a função do rim, ela pode tomar colágeno, magnésio, sem problema nenhum. Claro que toda e qualquer reposição, tanto de sais ou de qualquer composto no organismo, o ideal seria sempre fazer um exame, né? Para ver se esse composto está em falta no organismo, para ela ter que repor, né? Senão não tem necessidade de fazer isso daí, né? Salvo em prescrição médica, né? Mas normalmente não tem problema nenhum, tá? O magnésio, ele até protege o rim, de certa forma, contra a formação de cálculos em alguns indivíduos. Então... O magnésio? O magnésio, sim. É, porque muitas pessoas falam, né? Porque tanto que na internet você vai encontrar o doutor magnésio. Tanto que ele já ensinou o doutor magnésio. Porque daí lá ele fala sobre os benefícios do magnésio para o seu organismo, né? O mal, às vezes, de tudo isso, é que as pessoas se medicam por conta. Tem que tomar muito cuidado, porque o que pode ser bom para mim, pode não ser bom para você e vice-versa, né? Então, cada pessoa é um caso à parte, né? E sempre tem que ser aconselhado e acompanhado por um profissional, né? Se automedicar, às vezes, pode ser muito prejudicial. Então, sempre é importante você fazer os exames. Porque conforme nós vamos ficando mais velhos, né? Tendo mais idades, mais madurinhos, o nosso organismo vai tendo mais deficiência de certos proteínas, de sais, minerais ou coisa parecida, não é, doutor? Com certeza. Com o processo de envelhecimento, com o passar dos anos, é mais comum ter que fazer algum tipo de suplementação ou suplementação com vários compostos, né? Porque o metabolismo já não é o mesmo como o de uma pessoa mais jovem, né? Então, normalmente, mesmo os jovens, às vezes, têm que suplementar, dependendo da situação, né? E com o indivíduo mais idoso é mais comum que isso aconteça. Verdade. O dia que a minha mãe foi no cardiologista e ele falou pra ela que o coraçãozinho dela tava cansado, eu falei assim, ô Jesus! Então, acho que tudo cansa. Não só o coração. Todos os órgãos vão ficando mais frágeis. Sim. Há um processo de... No metabolismo humano, ele vai desacelerando com o passar dos anos, né? E isso pode gerar carências no organismo, né? Tanto de sais minerais, proteicas, enfim, de vários compostos. E, sem a volta e meia, com o passar dos anos, você vai ter que repor de alguma forma, né? Ou com uma alimentação um pouco mais regrada pra determinado tipo de composto, ou então, de repente, até na forma de medicamentos. Verdade. Doutor, já que nós estamos aí falando disso tudo, nós estamos falando de rim, que é o nosso assunto hoje, e que muitas pessoas, milhares de pessoas, ou milhões de pessoas, têm problema renal, né? Sim, sim. O que que, no caso do nosso rim, o exame que é fundamental fazer sempre pra ver a saúde do nosso rim? Bom, eu acho que o mais básico e fundamental é sempre observar a questão da urina, né? Então, se a pessoa tá tendo uma frequência urinária em casa, boa coloração da urina, se ela tem um cheiro diferente, um odor diferente, isso é o básico, é o primordial que dá pra fazer no dia a dia, tá? E, claro, uma hidratação adequada pra isso também, tá? Existem alguns exames de sangue que são mais corriqueiros, que a gente acaba pedindo, que vão medir também, vão mensurar como é que tá esse rim, como é que ele tá filtrando, se ele tá filtrando bem ou se tem algum tipo de deficiência. E, claro, tem os exames mais específicos que são pra cada caso, que são mais complexos, né? Mas, no geral, um check-up aí anual, semestral, e observar no dia a dia, já tá de bom tamanho, já é o principal. É que, geralmente, os médicos falam assim, ah, fazer exame uma vez por ano. Mas você falou numa situação ali que eu acho interessante. Vamos imaginar que a pessoa já tem aí uma predisposição, né? A respeito do rim, fazer exame uma vez por ano, acho que é muito tempo. Mas o semestral, eu acho que é bacana. É, não. Na população em geral, pras pessoas que não têm nenhum tipo de risco, ou histórico familiar ou pessoal, Dá pra fazer uma vez por ano. Dá pra fazer uma vez por ano, normalmente, né? Na população em geral. Claro que cada caso é um caso. Tem casos mais específicos que a gente vai ter que pedir com mais frequência. Mas, se tem uma predisposição, a cada semestre já seria uma boa opção. A creatinina, qual que é a função dela? A creatinina, na verdade, ela é uma, digamos que são aminoácidos, é uma proteína que ela circula no sangue, que ela vai, de acordo com a quantia que ela tem no sangue, a gente vai saber como é que esse rim tá funcionando, né? A gente tem uma noção de como ele funciona. Então, quanto mais alta, ele é um metabólito dado a filtragem do rim, e se ele tiver mais, uma concentração maior na corrente sanguínea, é porque esse rim não tá filtrando bem. Entendeu? Na verdade, ela é derivada do metabolismo das proteínas, e o rim, ele filtra isso daí. E vai eliminar na urina. Então, se ela tá acumulando no sangue, é porque o rim, normalmente, não está filtrando muito bem. Então, é bom prestar atenção. O potássio, qual é a função dele? O potássio, na verdade, ele é um regulador do organismo, ele funciona em algumas partes de funcionamento das células. Ele é um sal que é utilizado como trocas para a formação de energia, enfim, e para trocas com alguns outros compostos também, né? Por isso, a importância também da gente cuidar muito com o sal na comida, né? É, o sal também, porque o sal contém sódio, que também tem essa... Que é outra situação também, que é o sódio. Sódio, potássio, creatinina. Mas ele também tem essa função, só que, claro, em ocasiões diversas, né? Mas ele acaba sendo meio que como um regulador. Vamos falar de forma mais básica. Bom, eu já fiz um monte de perguntas que eu queria. Agora eu vou para as perguntas que estão aqui. Se eu tomar laxante, doutor, vai prejudicar meus rins? Não é só a questão de prejudicar os rins, tá? A pessoa que abusa de laxantes ou que faz uso crônico, né? Pode deteriorar ou ter problemas em várias outras situações, principalmente no trato gastrointestinal. Mas, claro, quem faz uso de laxante aí corriqueiramente, o laxante, na verdade, na maioria das vezes, ele vai funcionar como... Uma limpeza. É, uma limpeza e ele vai fazer com que o organismo ele secrete mais água junto com as fezes, com os excrementos, mais do que deveria. Isso pode causar uma certa desidratação. Isso para os rins acaba sendo ruim, principalmente pessoas que já têm uma função renal com mais comprometimento. Vai deixar o seu organismo desidratado. É, normalmente é o que acontece, né? Claro, tem várias outras situações que podem acontecer, mas basicamente isso. Porque ainda, até, se isso acontecer, você tem que tomar bastante água, né? Já conforme saiu, tem que ingerir também. Sim. Então, tem que cuidar, porque o nosso intestino, ele funciona à base de água, praticamente. É. 70%. Basicamente. Principalmente, os laxantes vão atuar, basicamente, no intestino grosso, né? Que é o que faz a maior parte da reabsorção do que a gente ingere de água nos alimentos ou com ingestos de água mesmo, né? Então, ele que acaba absorvendo. Então, o laxante, normalmente ele vai atuar ali, né? E aí, o que deveria ser reabsorvido vai ser eliminado. Então, vamos prestar atenção. Tem muita gente que vai assim nos lugares, come que é uma beleza, né? Come bem, bem, bem mesmo. Depois dele, relaxante. Isso é um perigo, hein? Tomar antidepressivo, doutor, existe? Eu tomo depressivo, mas existe um outro medicamento que eu posso tomar como chás que não prejudica meus rins? A questão dos antidepressivos, tá? Não necessariamente que eles vão prejudicar os rins, tá? Existem vários tipos de antidepressivos, uns que podem causar um pouco mais de comprometimento, outros não, mas, claro, tudo isso tem que ser avaliado e acompanhado, né? Se é uma pessoa que ela já tem uma predisposição à função renal não ser muito boa, é claro que a gente vai, né, o psiquiatra ou o neurologista que está acompanhando, o mesmo clínico, vai tender para uma classe de antidepressivos que não faça tanto, não tenha tanto problema, né? Claro, a questão dos chás e uso de alimentos naturais são sempre complementos e vão ajudar, né, dependendo da situação, mas não é indicado parar o antidepressivo justamente por conta disso, né? A questão é tentar adequar a classe de medicamento para aquela pessoa. Exatamente. O antidepressivo também tem... tudo tem que cuidar, né, gente? Tudo que a endemasia prejudica os rins, como anti-inflamatório, antibióticos... Normalmente, os anti-inflamatórios são piores até, né? É. Eles são... Claro, tem alguns que são um pouco mais ou um pouco menos, mas de uma forma geral eles agridem muito o rin, não só o rin, como o estômago também, né? Então, tem que evitar algum abuso ou uso contínuo porque eles funcionam muito bem para dores, para alguns tipos de inflamação, mas tem que ser o uso mais limitado. Quais são os sinais de problemas nos rins que aparecem? Sintomas? Bom, nas fases iniciais normalmente não vai ter um sintoma muito evidente, né? Então, a pessoa não vai perceber com muita clareza, né? Por isso, a importância de se fazer exames periódicos, né? Ou anuais ou semestrais para ver se há alguma alteração, tá? Normalmente, ele vai dar algum tipo de sintoma quando já tem um comprometimento maior. Então, por exemplo, né? Inchaço, não só aquele inchaço que tem nas pernas, mas vai inchar outras partes do corpo, né? Enfim, alguns quadros de anemia, cansaço, tudo isso pode ser por conta de um rim que esteja mais comprometido. Viu só, gente? Quantas dicas importantes. Tem tratamento para os rins como reativá-los depois que ele está doente? Varia muito. Varia muito de cada indivíduo. De caso para caso. De caso para caso. E o que aconteceu com aquele rim, tá? Então, tem pessoas que depois de um certo tempo por conta de uma injúria no rim ele acaba não funcionando ou parando de funcionar ou parando parcialmente e depois de um tempo ele volta, mas isso não é a regra, né? Então, tem vários pacientes que infelizmente não tem como retornar, né? E aí, acaba indo para a diálise, para a hemodiálise. Então, é sempre bom cuidar, né? Porque a prevenção é o melhor sempre. É o melhor tratamento, né? Nesses casos. Verdade. Tabagismo. O tabaco faz mal para os rins? Pode fazer, sim. Não só para os rins como para o corpo todo, né? É, o tabaco, na verdade, em excesso, o fumo, na verdade, ele pode, ele atinge a microcirculação, né? Então, ele vai prejudicar aquela circulação mais fininha que é a que nutre todos os órgãos e o rin, como é um órgão que tem uma circulação muito evidente, que passa muito sangue para poder filtrar aqueles metabólicos, ele acaba sofrendo muito nessa situação, né? Então, tabagismo, sim. Tabagismo, diabetes, colesterol alto, enfim, tudo que seja ruim para o cardio circulatório também vai ser ruim para o rin. Eu não sei se você já ouviu falar assim, ó, eu não vou tomar refrigerante, eu vou tomar cerveja, porque a cerveja, o médico falou que é diurético, então meu rin vai ficar tinindo de bom. Não, também não está correto, né? O ideal é sempre líquido mesmo, água, líquido de verdade, não a cerveja, né? A água, por exemplo, e tem certo chás também que dá para tomar, porque até mesmo sendo chá, você tem que prestar atenção se você pode tomar. Sim, tem vários chás ou plantas que podem ser maléficas, né? Exatamente. Que podem causar o mal, então, claro, né? Os chás, de forma geral, que a gente toma no dia a dia, normalmente eles não vão causar problemas, né? Mas, assim, esses mais específicos, aí tem que tomar um pouco de cuidado. É isso aí, gente. Bom, eu prometo que eu vou trazer o doutor Fábio novamente para o programa, tá bom? E você pode mandar em perguntas, tire as suas dúvidas, pode mandar, o endereço, o nosso e-mail está aí, o nosso número de contato também do nosso celular de trabalho, pode mandar, e o que você acompanhou aqui agora, como eu já falei, tudo estará no YouTube, essa e muitas outras. Entram lá, inscrevam-se e curte a gente também, porque para nós é muito importante. doutor, eu vou te deixar bem à vontade, você deixar aquele recado pessoal de casa e de antemão, já agradecendo por você ter vindo e dentro de poucos dias o doutor Fábio estará no programa novamente e respondendo mais perguntas, porque tem outras perguntas para ele ainda. Ok, bom, agradecer primeiramente a equipe, né, o convite de estar aqui com vocês e com certeza agradecer a contribuição de todo mundo, todos os ouvintes ou todos os internautas que estão interagindo com a gente perguntando. Então, assim como o canal da Tamires vai estar aberto, eu também vou estar disposto a responder eventuais dúvidas aí. Então, pode ser pelo Instagram, doutor Fábio Trostdorf, né, o nome é meio complexo, complicado, mas acha fácil, tá ok? Então, estamos sempre à disposição. Mas, depois que você aprender também a falar o nome dele, é mais fácil do que você falar um Silva, viu? a gente pega o Silva, assim por diante, fala o Silva que é o mais comum, né? Mas é isso, muito obrigada, que Jesus te abençoe, doutor. Eu agradeço, amém. Foi de grande valia, pode ter certeza, e as pessoas que estavam esperando, também gostaram. Eu vou para o comercial, na volta, nós teremos a doutora Patrícia Iris, ginecologista e obstetra. Nós passamos a matéria dela, mas deu um probleminha na matéria, então nós vamos rever esta matéria muito importante mesmo, ok? Eu vou e volto já. Música 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 Música